E é incrível ver como o festival ele se monta, ele acontece, como ele é desmontado também, sabe? O festival aqui, ele... Quando teve mais gente, parece que teve quatro a cinco pessoas. Agora a gente tá desmontando, hoje é o quarto dia. Cheio das coisas, tô aqui atrás. Nossa senhora, aí quer me ferrar. Aí, e agora estamos desmontando, ó, tudo vazio. Aquele vazio, um vazio... Um vazio triste até. Vamos fazer o quê? Olha os meninos ali, ó, só no rolê. E é isso aí. Ali é onde era o estacionamento, ó, vazio também. E é isso, ó. Os caminhos, QG, aqui era o teatro, o cinema, tudo se acabando. O vício tá polinizando em mim. Porque eu curti a minha vibração. Boa! Viu que o bicho é bravo? Sim. Canceliu a preta, ele veio em caralho. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó, o lago que tem aqui. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Descarregando os latões agora que foram usados no festival Final do dia já, final do expediente e é isso aí, quem trabalha alcança Olha o cachorro tocando os cavalos Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro Calouro Calouro, da hora Aqui a gente vai junto Vem, quer ver o cachorro? Olha o cachorro 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 É engraçado como a gente fica até mais feliz A hora que a gente sabe que vai comer e ficar saciado desta fome que nos corói depois de um duro dia de trabalho Valeu galera Curta o vídeo Se inscreva no canal Olha o cachorro 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 Olha o cachorro